Agora, o resultado para o Haddad, que aliás disse hoje que não ia comentar o caso, porque não tem muito o que comentar mesmo, foi a tentativa que foi feita lá no Ceará de capturar os votos do Ciro Gomes. O Ciro Gomes ganhou as eleições no Ceará, as eleições presidenciais, foi o primeiro lá, com uma enorme votação, o Ciro Gomes, que é de lá, foi governador, e o irmão do Ciro Gomes, o Cid Gomes, que também foi governador, se elegeu senador também com uma facilidade imensa, com um monte de votos. Bom, aí o que acontece? O PT lá do Ceará chama o Cid Gomes, porque o Ciro foi para a Europa, chama o Cid Gomes para um comício a favor do Haddad e a favor do PT. E deu o maior barraco, né? É verdade. Vamos ouvir? Tem que fazer um mea culpa. O senhor Cid Gomes falando. Tem que pedir desculpas, tem que ter humildade, tem que ter humildade e reconhecer que fizeram muita besteira. É assim, é, pois tu vai perder a eleição. Não admitir o mea culpa, não admitir os erros que cometeram, isso é para perder a eleição, e é bem feito. É bem feito perder a eleição. Muito bem, muito bem, pois vão, 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 e vão perder feio, vão perder feio, porque fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que era dono de um país, e o Brasil não aceita ter dono. O Brasil é um país democrático. Quem criou o Bolsonaro foram essas figuras. O Lula está preso, babaca. O Lula está preso. O Lula está preso. E vai fazer o quê? Babaca, babaca. Bom, com aliados assim, né, Cássio? Pois é, num evento favorável a um candidato, esse tipo de manifestação. O Cid Gomes fez várias críticas, ele estava com várias broncas. Uma, óbvia, é que a manobra do PT, a manobra de Lula, em particular, para afastar o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que estava engatilhando uma aliança com o Ciro Gomes. Isso para o primeiro turno das eleições presidenciais. Aí o PT, Lula, fez lá um arranjo e acabou afastando, tirando o Partido Socialista Brasileiro de uma aliança com o Ciro Gomes, que ficou, obviamente, bronqueado com isso. E o Cid Gomes também, nessa mesma manifestação, ele comentou que o PT, o Lula e o PT cometeram erros imensos. Ele disse, por exemplo, o Cid Gomes, que ele convidou a Dilma para ser candidata pelo Ceará. Convidou a Dilma para ser candidata pelo Ceará. E que o Lula não deixou porque queria apoiar o Eunício de Oliveira, que era do MDB e é golpista. E era, estava lá no grupo dos golpistas. Mas aí que tinha um acordo com o PT e tal de apoiar o Eunício. E, bom, o resultado é que nem a Dilma se elegeu em Minas e nem o Eunício se elegeu no Ceará, no que o Cid Gomes considera um conjunto de erros de estratégia. Bom, esse foi um episódio aí que está sendo comentado nas agências internacionais, nas consultorias, etc. E que deixou bem atrapalhada a candidatura do Fernando Haddad. E nós vamos começar, então, a nossa cobertura dos candidatos justamente pelo Fernando Haddad e na reportagem do Guilherme Bausa aqui em São Paulo. Bausa. Sardenberg, o Fernando Haddad tentou minimizar essas declarações feitas ontem pelo ex-governador do Ceará, o Cid Gomes, em cima de um palanque num comício do PT em apoio à Haddad, inclusive com a presença do governador petista Camilo Santana. Cid, que é irmão do Ciro Gomes, fez um discurso muito duro com ataques pesados contra o PT. Na discussão com militantes petistas, disse que o partido é responsável pelo fenômeno Bolsonaro, que é arrogante, não faz minha culpa e que por isso vai perder feio essas eleições. Pro Haddad, foi apenas uma coisa meio acalorada. Ele ainda afirmou que o segundo turno está apenas no começo. Essa coisa é meio acalorada, mas eu não vou ficar comentando isso, até porque eu tenho uma amizade pessoal com o Cid, ele fez elogios da minha pessoa. Prefiro sempre olhar o lado positivo. Eu não vou comentar o vídeo porque eu não vi todo. No que me diz respeito, a amizade com o Cid é a mesma e o apreço é o mesmo. Começou agora o segundo turno, né? Os programas estão começando a ser veiculados. Eu acho que o primeiro turno, nós somos vitoriosos, nós chegamos a mais de 30 milhões de votos e agora vamos estabelecer a estratégia para o segundo turno. Sadenberg, ontem foi um dia bastante negativo para a campanha de Haddad. Primeiro, uma pesquisa da Datafolha mostrando Bolsonaro bem à frente, com 59% a 41% das intenções de voto. Depois, as declarações do senador eleito, Jacques Wagner, principal articulador da campanha do PT, dizendo que talvez a melhor estratégia do partido fosse ter apoiado uma candidatura do Ciro Gomes. E, por fim, essas declarações do Cid Gomes. Deu para perceber que esse conjunto de notícias negativas impactou a campanha. Hoje, o Haddad deu uma entrevista de apenas cinco minutos, em pé. Foi uma entrevista bem tumultada e ele respondeu a poucas perguntas. Só para a gente ter uma ideia, ontem, nesse mesmo hotel aqui na Zona Sul, onde ele falou, ele deu uma entrevista de 40 minutos, calmamente, sentado em uma mesa. Quem falou também por aqui, de forma breve, foi o Jacques Wagner. Ele também disse que as declarações do Cid Gomes aconteceram em um momento acalorado e que terão zero impacto na campanha do Haddad. Falou também sobre as dificuldades da campanha petista em angariar apoios. Os únicos candidatos que declararam apoio foram o Guilherme Boulos, do PSOL, e o Ciro Gomes, do PT, que declarou um apoio crítico e, em seguida, viajou para a Europa, não fazendo mais nada pela campanha do Haddad. A Marina Silva fez apenas um telefonema para o Haddad e o Fernando Henrique Cardoso deu só uma entrevista ao Estadão, dizendo que há uma porta aberta para o PT. Até agora não houve nenhuma declaração de voto ou aparição pública dessas pessoas na campanha. Desde o início do segundo turno, o Haddad fala em construir uma frente democrática com essas figuras. Agora, o Jacques Wagner mudou completamente o discurso, dizendo que nunca houve essa ideia. Do outro candidato, disse que a campanha é PT ou anti-PT. Eu acho que a campanha é outra coisa. É democracia ou retorno ao autoritarismo. É isso que as pessoas têm que escolher. Mas daí não era mais importante ter essas pessoas, essas figuras engajadas na campanha? Fernando Henrique, a Marina, o próprio Ciro. Não era importante ter eles, já que a ideia é fazer essa frente? Aí depende deles querem, mas não tem frente, não tem ideia de frente. O candidato falou isso várias vezes, senador. Não, ele disse que nós temos que ampliar, qualquer candidato que saia do primeiro turno tem que ampliar, ampliar com a sociedade basicamente. Os interlocutores são importantes, mas eu fico satisfeito quando eles dizem, e já mandam um recado, que não votam no outro candidato. Sardenberg, sobre as declarações de ontem, feitas pelo próprio Jacques Wagner, de que o Ciro era a melhor estratégia para derrotar o Bolsonaro, o senador disse que isso é uma coisa do passado e que usaram essa declaração dele para manchetar os jornais. E que ele não iria repeti-las de novo hoje, para, abre aspas, vocês não manchetarem de novo. Fecha aspas. Sardenberg. Ok, informação do Guilherme Baus. TV Creepy Yuna TV Creepy Yuna